CREFISA oferece Jornal Nacional. Promotores e representantes de órgãos ambientais vão acompanhar a investigação das causas da explosão na Usiminas e Ipatinga. Postos de saúde abrem no sábado para a campanha nacional de vacinação contra o sarampo e a poliomielite. O assunto é sério, mas a procura pela vacina ainda é baixa. O frio provoca geada nos campos do centro-oeste. E surpreende moradores do sertão de Sergipe. Nos Estados Unidos, problemas técnicos adiam o lançamento da sonda, que vai estudar partículas do sol. Agora, no Jornal Nacional. A violência das grandes cidades brasileiras fez mais uma vítima inocente. Dessa vez, uma bala perdida atingiu o rosto de uma mulher de 61 anos. E isso aconteceu dentro de um hospital particular em Niterói, na região metropolitana do Rio. Ah, que amor, que lindo! Que demais, né? Com essa reportagem, a gente encerra, então, o Jornal Nacional. E deseja um feliz dia dos pais amanhã. Feliz dia para os padraços também. Boa noite para você. Feliz dia dos pais, boa noite. Muito obrigado pela sua companhia e aproveite bastante o seu domingo. Jornal Nacional. Oferecimento CREFISA. Dinheiro na hora. Contrate pela loja, site ou aplicativo. Conheça nossas facilidades. CREFISA. Sempre ao seu lado.